Contando um novo carregador Estou na sua cobertura, fique perto Ué? Matamo, matamo Tem 3 aqui Caralho Daniel, ta todo mundo aqui Daniel Ta todo mundo aqui Daniel, vai tacar... Isso é 4 Daniel Errou Morri pro Capcam Ah E eu morri por um Capcam Ah mano Aham, eu morri O que aconteceu ali também mano? Duas C4 Aí o cara errou a C4 Ele tentou pegar a C4, eu tentei sair dali Entendi nada Deixa eu ir pra todos os lados